Vou corrigir só a primeira, só a primeira para não ficar afavorado ali dos produtivos finais para corrigir as outras. Acompanhem comigo, menos 12, mais, menos 20, menos 5, mais, até agora não teve conta nenhuma, gente. Menos 17, estou devendo 17 reais na cantina. Ganhei 9 pila, opa, vou paga, vou dever menos, mas vou continuar devendo. Menos 8, isso, sobra 8 pila para pagar ainda, menos 8, fecha, 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 mais, defendo 13, ganhei 6 pila, vou ficar devendo. E eu fico me perguntando, pô, eu vejo, né, é natural na tua idade errar esse sinal, mas é porque vocês não pensam no dinheiro que eu recomendo. Pô, então, estás perdendo dinheiro todo dia, ou tu perde dinheiro todo dia, ou tu não estás me obedecendo na hora de fazer a pedra. As duas coisas são graves, certo? Então, tem que ver o que está acontecendo aí, por que está errando o grande sinal. Cópia, 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 opa, mais que menos? Então, isso aqui é 5 menos 8, quanto é que é 5 menos 8? 3. Menos 3. Tem 5 reais, está devendo 8, continua devendo 3. Menos 10. Fecha, mais com menos? Menos. Menos 12, mais... Menos 20, menos com menos? Mais 3, menos 7. Menos 17, e lá na pontinha ainda tem um menos 7. 12 com 17 é 29, mais 7, 36, menos 36. Houve uma galera acertando, fiquei bem orgulhoso, daqui a alguns minutos eu corrijo essas duas. Quem errou não fica chateado, mas procura ver onde é que eu errei, não posso mais errar nisso. Tentar identificar o erro e tentar não deixar ele se repetir. Tentar identificar o erro e tentar não transformar. Tentar aqui vem a aqui. Tentar aqui vem a aqui, pois aqui vai achar em bom, mas que estou fazendo hier menos grande. Muita de Boatást. Tommeloi comdzie 15 óissão. Tala pra mim, mano lá atrás de maiorião. Tentar aqui vem ao Das Gapos.